Fala meus amigos do youtube, sejam todos bem vindos ao canal da Natal Host Muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado por sua participação aqui no canal Se você está chegando aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem vindo O convite que eu te faço é, se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades Ativando o sininho, pessoal, e também ajuda com o seu like, tá bom? Desde já, muito obrigado a todos vocês, principalmente pela sua visualização, certo? Vamos continuar aqui um passo a passo, nesse site aqui, nosso novo site para WebTV, o site profissional Vou deixar o link do primeiro vídeo aí na descrição, ok? E hoje vamos trabalhar a questão dele sobre os banners de publicidade Esses dois laterais aqui e também esses dois aqui Vamos trabalhar esses banners Mas antes, vamos ver aqui essa parte dessa logomarca Eu comentei no outro vídeo que a gente ia ver a parte de grade de programação Mas vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Não vai ser nesse aqui ainda não Vamos ver a parte aqui de publicidades, certo? Vai com calma que vai dar tudo certo, faz direitinho Que tenha certeza que vai dar tudo certo, ok? O antivírus aqui está trabalhando e tal Vamos aqui ver essa parte aqui dessa logomarca que eu não falei no próximo vídeo Fica atento, de verdade Acompanha o vídeo sem pular Que pode ser que tenha alguma coisa que eu venha falar para vocês no decorrer da alteração Ok? Eu já estou logado aqui no painel Vamos aqui em aparência Fica atento Aparência você vem em personalizar Não vai em tema, não vai em widget, nem menus, nem essas outras opções aqui Você vai em personalizar Tem umas coisas que a gente precisa ver aqui que eu não coloquei no outro vídeo Certo? Se você não viu o outro vídeo que é o primeiro sobre esse site aqui Vou deixar aí na descrição Aqui em identidade do site a gente já fez o outro Mas tem uma coisa aqui bem importante Você pode colocar a sua logomarca aqui Ela vai aparecer no título do navegador Ok? Não aparece aqui o Facebook Não tem um F do Facebook Aqui está aparecendo um ícone preto Nesse caso aqui, vamos aqui mudar a nossa Eu vou usar a que eu já tenho aqui no painel Ok? Vou colocar essa aqui mesmo Você pode personalizar Ih, está pedindo para cortar, ó Então ficou grande demais Vamos fechar aqui e tentar novamente Ficou grande demais Você personaliza a sua aí Ok? E aqui ainda ficou grande Ele vai cortar Pessoal, aqui não tem dizendo Exato Está dizendo aqui, ó Ícone DVD Tem que ser 1512 por 1512 pixels 1512 por 1512 Eu estou com o meu editor aqui aberto Que eu estava editando os banners Que eu vou colocar lá Vou aproveitar e editar aqui Vamos editar aqui 1512 por 1512 Eu vou salvar aqui Vamos salvar aqui Pronto Vamos ver se vai dar certo Porque eu já salvei ela aqui Então vamos mudar Apertar aqui no botão mudar Nesse caso aqui Vou buscar lá no computador, né? Vamos lá Essa 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 imagem Ela deve estar aqui Vem aqui O dela Está aqui Espera carregar No caso 1512 por 1512 E foi Ela não pediu para cortar Ela já Esse Ela já se encaixou aqui, ó Ok? Vou atualizar Salvar, né? Aqui Ok? Vamos atualizar aqui o site Para ver se deu certo A mudança Será que já vai carregar? Vamos ver, né? Acho que ainda não vai carregar não Mas aqui no editor Ela já carregou Ó Carregou também aqui, ó Ok? Então está certo aí Certo Vamos para o próximo passo Vamos apertar aqui e voltar Aí vem aqui em Em cores Você vai deixar o site na cor que você quer Esse aqui Você tem que ter cuidado O que você está alterando, tá? Eu não vou mexer nesse aqui Aí cabeçalho Está aqui a logomarca Vamos remover essa E selecionar a nossa Lá tem dizendo o tamanho Eu nem observei aqui, ó 68 pixels Ele está dizendo Então você monta aí Uma de 68 Eu vou pegar Essa aqui mesmo Essa de 512 Ver se vai dar certo Eu acho que vai ficar grandona Vai tomar um espaço grande aí Tenho quase certeza Vamos esperar carregar Carregou não Ela só adequou, ó Está vendo aqui? Então vamos aqui em publicar Show Ó, está aqui Apertar o botão direito do mouse E recarregar E ela atualizou aqui Bacana, hein? Bacana Site muito bom Aqui é uma Eu acho que é um plano de fundo, né? A imagem de fundo Padrão do cabeçalho Deixa eu ver aqui Eu vou remover Vamos ver o que vai acontecer Essa imagem Ela não dá nem para notar muito Porque ela fica aqui Eu acho que ela Fica por trás do menu Ficou preto Não dá nem para notar Essa imagem de fundo Do cabeçalho Mas eu vou selecionar Alguma coisa aqui Deixa eu selecionar Alguma coisa aqui Vou usar Vou usar Vou usar o que aqui? Vamos usar Essa aqui mesmo Certo Pronto Aqui são configurações Que vocês podem ler Com atenção aí E vocês vão ativando Aquilo Que vocês acharem melhor Tá? Por enquanto Só vou ficar nessa parte Aqui da logomarca Então Publicar Logomarca E o plano de fundo Logomarca E o plano de fundo Já publiquei Já salvei Voltei aqui As redes sociais Vocês aqui vão colocar As redes sociais Da TV Ok? Eu vou colocar aqui O Facebook Da Natal Host Eu sou administrador De algumas páginas Aqui Vou colocar aqui O Facebook Da Natal Host Coloca o link Tá? É o link Não é o nome Do usuário Que más que eu posso Colocar aqui Instagram Não uso Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aí Tudo que vocês quiserem Colocar Vocês vão colocando aí Lembrando Não é Nome de usuário É link Twitter Nós temos Twitter sim Por sinal Pessoal Vai seguir a gente Sempre no Twitter Aí Segue a gente No Twitter Curta a nossa página A gente tá sempre Postando novidades Lá Ok? Pega sempre O link E o do YouTube Essas são as redes sociais Que eu vou usar Deixa eu pegar aqui Alguma postagem Aqui que tem o link Do YouTube Né? Essa daqui É só eu voltar aqui Na página inicial Do seu perfil Copiar o link Pronto Cadê o YouTube? Aqui Pessoal As redes sociais Que vocês não tem Usar Vocês tiram Esse asterisco Tá? Que é pra desativar A rede social Ok? Aqui tem outro O que eu tô tirando Ele já vai atualizando Aqui Nessa página Do editor Vamos nessa Vamos nessa Aqui tem O link do YouTube E o WhatsApp Ele tá pedindo O WhatsApp Então aqui Vai ser mais Ou então só 55 8 e 4 Ok? Você bota aí O seu WhatsApp Tá? Com o 55 Você faz o teste Se bota mais Ou só 55 Ok? Vou deixar sem o mais Vou deixar só 55 Publicar Legal Voltamos O que mais? Rodapé personalizado Aqui você bota Por exemplo Você deixa isso aqui Se vocês quiserem E aqui você bota O nome da TV Ou o link do seu site Vou botar aqui Site Acho que é melhor Editar em outro lugar E botar aqui Porque senão Ele não vai deixar Cada coisa que eu altere Ele já vai Vou abrir o bloco De notas aqui De novo Vou digitar aqui O texto Que eu vou botar lá Site Profissional Para Web TV Modelo Nesse caso aqui Eu vou botar Ele tá A gente tá salvando Como modelo 3 Vocês botam o texto Que vocês quiserem Aí daqui Eu só faço o que? Vou deixar esse texto Que tá aí Vou só acrescentar aqui 2022 Aqui tá dando um erro Show Já corrigi Pronto Isso vai ser E vocês podem alterar A imagem de fundo Do site Do rodapé Ok No caso A gente tá alterando Esse texto aqui Vamos lá Eu vou alterar Vou remover Antes de vocês salvarem Essa aqui é a previsão Que vocês vão tendo Pode rolar aqui Que vai ver lá Também Tá sem imagem Ficou escuro Né Se o site Ele tá com a cor escura Então ele vai ficar escuro Vou usar essa imagem aqui Vamos ver se dá certo Ó Deu certo aqui O texto também Deu certo aqui Também ó Deixa eu só botar Deixa eu Deixar eu separar aqui Pronto Pronto É desse É esse aqui que eu quero Tá bom Aqui tem efeitos Saturação Mas imagem dos parceiros É Saturação É pra elas ficarem mudando Aqui ó Acredito que seja isso Ok Mostrar o IDJET No rodapé Sim O IDJET A gente vai chegar Nessa parte breve breve Tá Publicar Mas basicamente O IDJET São essas informações Aqui ó Tá Que são editadas Ok São essas informações Aqui Vamos atualizar lá Que a gente já fez Várias alterações Dá um F5 No seu teclado Aí No site Ó Já alterou Aqui a imagem Ok Depois eu acho Outra imagem E coloco aqui Que é pra não ficar Esse contraste Aqui Certo Maravilha Vamos agora A Vamos ver Aqui o que tem mais Né O que tem mais Aqui pra gente fazer O que mais importa Aqui Já fomos em cabeçalho Paramos aqui No rodapé Configurações de evento Vai ficar pra depois Configurações gráficas Depois Vidjet Depois E configurações Da página inicial Isso aqui a gente já fez Só que aparece aqui Isso aqui não é necessário Não Isso aqui não fizemos Mas não é necessário Tá Se vocês mexerem Presta atenção no que estão mexendo Aí Eu não vou mexer nisso aqui agora Vai ficar pra outro vídeo Talvez Pronto Por aqui é só isso A gente vem aqui no X Pra fechar Então vamos agora A parte Dessas publicidades laterais Aqui Ok Vamos a essa parte aqui Então vocês vêm aqui Nas configurações Procura aqui Banners laterais Banners laterais Ok Aqui já tem alguns criados Tá Eu vou editar Antes de criar outro Eu vou editar o que já existe Você pode dar Uma data pra ele expirar Pelo que eu tô vendo aqui 2050 Ixi maria Deixa isso Deixa isso daí Dá uma data Então você fechou um patrocínio lá E você pode escolher O patrocínio pago por um mês Você bota aqui a data De quando Ele vai vencer Ok O URL do patrocinador O meu URL aqui Vai ser O Facebook da Natal Host Pronto Coloquei o link aqui Cliques Aqui é a quantidade de cliques Rapaz Essa quantidade de cliques Aqui Eu não sei se é a quantidade de cliques Que as pessoas vão poder clicar Né Que você vai Pronto Você vendeu 118 cliques Eu acho que não Vou deixar a zero aqui apagado Pra gente fazer o teste agora Ou será a quantidade de cliques Né Por exemplo Entrou 50 pessoas 20 Só 25 pessoas Clicaram no anúncio Então deve mostrar aqui Eu acredito que seja assim Então vamos fazer o teste agora Tá Não sei Esse nome aqui Eu acho que é o nome do anúncio Acho que eu vou botar aqui Natal Host Vamos botar né Pra ver E aqui você seleciona uma imagem Ó A ordem Tá zero Vou deixar zero né Remover Aí tem aqui Definir imagem Vamos pegar aqui Um banner da Natal Host Ok Esse aqui de 50% Não tá valendo mais A gente parou já A gente tem A Natal Host Tem lançado muitas promoções aí Então decidimos dar uma pausa Em promoções Ok Vamos colocar esse aqui Ó Esse aqui é adequado Show de bola Esse aqui Perfeito Só que eu acredito Que vocês Vamos ver aqui Carregou aqui Vamos atualizar Esse aqui no caso Estamos editando um Que já existe Atualizou Vamos pra página Dar um F5 aí na página O botão direito O botão direito do mouse Recarregar É Aqui não Ainda não foi Já atualizei né Eu acho que Eu fiz aqui Eu acho que Eu coloquei um nome aqui Que não era pra ter colocado Será que dá pra desfazer Não Não alterou lá né Turma Vamos botar aqui Natal Host Vou recarregar Vou recarregar aqui Vou botar o direito do mouse E recarregar Linha água Vamos botar a quantidade de cliques Cinco Pra ver o que vai acontecer Atualizar Será que ele Você determina Quantos cliques Tem que ser naquele banner Recarregar Também não foi Turma Aqui não está aparecendo Vamos ver aqui Ou então Realmente não está aparecendo ali Vamos clicar aqui Um desses Pra ver se vai aparecer na lateral Publicidades Apareceu já aqui Já apareceu Outras publicidades Aqui agora no ar Publicidade está aqui Eu não sei aqui Segura aí pessoal Que a gente tem que Dar uma olhada aqui Vamos ver Voltamos pra página inicial Vamos clicar em outro aqui Eu acho que foi aquele link Que eu apaguei Sem querer Tá O link não O nome Que tem lá Certo Então vamos voltar aqui Pro editor Deixa-me ver aqui Vamos voltar aqui Clicar em banner Fizemos atualização De um que já existe Então Esperando Aqui tem mais outro Não Então eu estou achando Que esses Banners laterais Ele é Esses daqui São outros tipos De banner E eu acredito Que eu já sei Onde seja Tá Então vamos voltar aqui Esses laterais aqui Vai ser o seguinte Deixa eu deixar Uma coisa bem clara Pra vocês Vamos Vamos Colocar aqui Vou testar O da Natal Host Também Aqui deu Dezenove Cliques Vou deixar Zero Nenhum Aliás E vamos Alterar aqui Que eu já Acredito O seguinte Calma aí Que esses Banners aqui Eles vão aparecer Na lateral Dos posts Das páginas Por exemplo Atualizar Esses daqui Eu Confundi Que seria aqui Então não é Vamos Recarregar Que a gente Atualizou aqui Segura aí Vamos ver aqui Realmente Não mudou Então a gente Clica em um Post desses Né Esses aqui São posts E ele aparece Exatamente aqui Ó É Ok Agora só que O 1 lá Não apareceu O outro lá Não apareceu Né Continue lendo Ó Tá aparecendo Aqui Tá Vamos ver aqui Em uma página Página Sobre nós Só tem Esse aqui Olha Só aparece aqui Exatamente Então Esses banners Laterais Aqui Eu vou fazer O seguinte Eu vou Criar outro Para ver se Fica De modo No modo Aleatório Aqui Tá zero Então vamos Criar um Vou dar o título Aqui Natal Host Lateral Vou deixar Salvo com Esse título Ok Certo Então vamos Clicar aqui Em todos Eu vou Deletar Isso aqui Só marcar Ele Ó Mover Para a lixeira ADD Novo Ok Mercado Pago Isso aqui 2050 Também Né Ele Tá aqui A URL Aqui O RL Eu vou Deixar Vou deixar Sem o RL Não tem o RL Para colocar Aqui agora Não Clique Zero Ok E definir A imagem Vamos ver Aqui Como é Que fica Deixa eu ver Aqui Vamos colocar Essa Show Então vamos Atualizar Vamos Atualizar Para ver Se ele Vai ficar Aleatório Ou tem Que alterar Alguma Outra Coisa Não Continua A mesma Eu acredito Que tem Que botar Aqui Uma Ordem Por Exemplo Vamos Ver Aqui Aqui Tem Ordem Então Vou Botar 1 Certo Vamos Ver Se vai Atualizar Agora Não Atualizou Então É o Seguinte Isso Aqui Provavelmente É Exatamente Um Widget Você Cadastrou Aqui Os Banners Né Aí Tem Aqui Ele Automaticamente Criou Criou Nome Aí Vamos Aqui Em Widget Que Eu Quero Ver Uma Coisa Aí Vocês Já Vão Aprender Também Você Vem Aqui Ó Na Aparencia E Vem Widgets Tentei Esse Vídeo Não Deixei Ele Tão Grande Aqui Quiserem Quiserem Editar Tá Tá Aqui Todas As Informações Ok Que era Peraí 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 Que a gente Volta Aqui Deixa Eu Ver Aquela Questão Ali Jet Pup Não Tem Nada Arquivos De Postagem Não Agora Tem Uma Coisa Extrema Publicidade O Jet Publicidade Banner Ele Acrescenta Só Um Quantidade Ordem Ordem De Página Tá No Modo Aleatório Aí Tá Quantidade Só Tem Um Vamos Colocar Três Aqui Pra Ver Separado Por Vírgulas Eu Não Sei Dizer O Que É Isso Adicione Apenas Banners Específico Por Id Portagem Postagem Rapaz Aí Complica Isso Aqui Viu Ah Eu Já Sei Onde Tá Essas IDs Segura Aí Galera Salvou Aqui Ó Como Não Tem ID Aqui Aí É O Seguinte Vou Atualizar Recarregar Ficou Só Um Então Essa Publicidade Tem Que Deixar Só Uma Coloquei Três Ó Ele Aumenta Ele Diminui O Tamanho Por Isso Que Ele Só Tá Um Ó Ainda Diminui O Tamanho Qual É Quantidade Deixar Só Um E Tá No Modo Aleatório Mesmo Mas Daí Você Tem Que Colocar O ID Do Banner Aqui Tá Aparecendo Essa Porque Eu Editei Uma Que Já Existe Deixa Só Um Pra Ficar Nesse Tamanho Tá No Caso Aqui Eu Tenho Que Pegar ID Do Banner Essa ID Ela Vai Tá Aqui Ó Você Volta Em Banners Eu Tenho 99% De Certeza Vamos Confirmar Aqui A ID Tá Exatamente Aqui Isso Aqui É ID Do Banner Ok Você Cadastra Os Banners Aqui Né Que Você Quer Que Com Datas E Pega Essa ID Aqui Ó Copiei E Volto Aqui Na Lá Em Widgets Ok Voltem Widgets Eu Venho Aqui Em Publicidades Aí Aqui Eu Coloco As Widgets É Com Vírgulas Separado Por Vírgulas Eu Vou Colocar Uma Vou Atualizar Vamos Ver O que Vai Aparecer Lá Eu Coloquei Só Uma Aí Ó Recarregar Apareceu A Do Mercado Pago Então Exatamente Presta Bem Atenção Pessoal Veja O Vídeo De Novo Caso Não Tenha Entendido Entendido Volte O Vídeo E Veja Novamente Vou Pegar Outra ID Cadê Os Banners Tá Aqui A Outra ID Do Banner Coloquei Do Mercado Pago Essa Aqui Agora A Da Natal Host Vou Colocar Essa Aqui Essa ID Copiei Se Parênteses Widget Aqui Publicidade E coloca Aqui Opa Erro Meu Já Tem Um Aqui Né Já Tem Um Aqui Vírgula Aí Coloca Outra ID Ok Ó Salvar Porque Aqui Mesmo Tá Dizendo Ó Agora Não Tá Se Ficar Inglês Pra Vocês Presta Atenção Botão Direito Do Mouse Traduzir Para Português Adicione Apenas Os Banners Específicos Por ID De Postagem Nesse Caso Aqui É Do jeito Que eu Tô Fazendo Aqui Salvei Já Vamos Atualizar Pra ver Se vai Atualizar Aqui Ele Vai Ficar Do Modo Aleatório Viu Então Show De Bola Mais Um Deu Certo Vamos Voltar Aqui Pra Página Inicial Ok Nesse Caso Esse Widget Aqui Ele Vai Aparecer Nas Páginas E Postagens Tá Porque Essa Página Aqui Homer Ela Tá Toda Configurada Pra Aparecer Só Essas Informações Aqui Tá Ok Presta Bem Atenção Pra Não Fazer Besteira Aí Fazer Bobeira Aí No Site Agora Eu Vou Mostrar Pra Vocês Onde Tá Toda A Estrutura Dessa Configuração Aqui Porém Eu Não Vou Mexer Lá Em Tudo Eu Vou Mexer Lá Só Nessas Duas Publicidades Aqui Tá Então Vamos Lá Já Aprendemos A Adicionar Os Banners Laterais Repito Os Banners Laterais Vão Aparecer Nas Postagens E Dentro Das Páginas Vamos Conferir Aqui Por Exemplo Em Equipe Em Equipe Não Apareceu Top 10 Top 5 Aliás Top 5 Apareceu Ok Certo Então Vai Aparecer Em Páginas E Postagens Vamos Verificar Em Eventos Em Eventos Não Apareceu Vídeos Vídeos Apareceu Certo Fica Atento Nisso Daí Ok Vamos Então Agora Ver Essa Questão Desse Banner Aqui Vamos Lá Que Nosso Vídeo Está Ficando Grande Você Vai Vim Aqui Em Páginas Vem Todas As Páginas Você Vai Procurar Aqui A Página Home Ok Home Página Inicial Editar Clica No Nome Editar Aqui Está Toda A Estrutura Deixe Ele Carregar Aqui Está Toda A Estrutura Da Página Inicial Tem Que Ficar Atento Para Vocês Não Fazerem Bobeira Botão Direito Do Mouse Traduzir Para Português Em Caso De Dúvidas Tá Elite Video Play Deixa Isso Aqui Não Vou mexer Nosso Caso Aqui Nós Vamos Ver Isso Aqui Essa Parte Aqui Que Publicidade Deixa Me Ver Qual Delas Eu Vou Alterar Eu Vou Alterar Essa Daqui Não Vou Alterar Essa Daqui Pronto Essa Daqui Eu Vou Alterar Anúncio 2 Você Vem Aqui Nela Aperta O Botão Editar Aqui Ele Está Dizendo Essas Dimensões Tamanho Das Imagens Então Vocês Deixam O Tamanho Dessas Imagens Aí Agora Eu Vou Fazer Um Teste Aqui Que É O Fechar Essa Informação Aqui Aí Eu Acabei Fechando O Editor Tem Que Ficar Aberto Título Do Elemento Não 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 Isso Aqui Não É Só Aqui Biblioteca De Mídia Link Direto Imagem Destacada Não Vou Mexer Nisso Aqui Cadê Essa Imagem Onde A 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 O Link Dela Para A A Cadê Cadê Essa Imagem Ela Tá Aqui Para Selecionar Selecione A Ordem Da Imagem Biblioteca Certo Deixa Eu Clicar Nela Aqui Se Clicar Nela Ela Vai Sumir Né Então Botão Mais Ó Ok Eu Montei Aqui Uma Imagem Onde Foi Que Eu Salvei Essa Imagem Acho Que Foi Essa Aqui Não Foi Não Eu Acho Que 600 Por 300 Quero Testar Eu Gosto De Imagem Desse Tamanho Aquela Imagem É Pequena Demais Então Vamos Testar Agora Ver Se Vai Dar Certo Salvar Como E Eu Acho Que Já Tenho Salva Ela Aqui Tenho Não Tenho Não Tenho Não Tenho Não Deixa Ver Se Eu Salvei Ela Aqui Salvei Eu Tenho Ela Salva Já Então Venho Aqui Enviar Arquivo Ela Tá Aqui Imagens Mesmo Só Tenho Que Localizar Ela Aqui Onde Ela Tá Aqui Vamos Testar Ver Se Dá Certo Inserir Ela Aqui Ele Tá Dizendo Aqui Que Tem Que Ser Esse Tamanho Mas Vamos Ver Aqui Salvar Mudanças Salvei Vamos Ver Como É Que Vai Ficar Lá Cadê Gente Não Fez Alterações Ah Eu Salvei As Mudanças Mas Não Salvei Aqui Atualizar Salvei As Mudanças Aqui Mas Não Tenho Apertado Aqui Esse Botão Atualizar Vamos Vamos Ver É Realmente Tem Que Ser Aquele Tamanho Ela Não Ele Não Aceitou O Tamanho Que A Gente Colocou Então Vocês Têm Que Colocar Aqui Uma Imagem Exatamente No Tamanho Que Pede Aqui É Uma Pena Isso Né É Uma Pena Demais Sério Mesmo Então Vocês Têm Que Adicionar Clica No Botão E Vocês Têm Que Adicionar No Tamanho Exatamente Que Está Pedindo Aqui Olha Como Ficou Você Pode Clicar Cliquei No Fernando Cliquei Na Imagem No Fernando Porque Eu Não Adicionei Nenhum Link Eu Acho Que Foi Isso Tem As Configurações Lá Que Vocês Podem Fazer Eu Vou Deixar Aqui A Imagem No Também Que Deixa Eu Fechar Aqui Para Eu Ver 594 Por 76 Vai Ficar Feia A Imagem Mas Fazer O Que Né Deixa Eu Pegar Essa Aqui Não Salvar Pronto Isso Aqui Já Deve Dar Lá Já Deve Ficar Legal Você Tem Que Escolher Uma Imagem Que Dê Certo Eu Vou Recortar Ela Aqui Para Ela Ficar Um Pouco Menor Então Eu Vou Aqui Só Que Ela Vai Ficar De Péssima Qualidade Porque Eu Vou Esticar Ela 15 96 Por 76 Ok Vou Salvar Aqui Que Eu Não Quero Substituir A Que Eu Tenho Lá Aí Aqui Vamos Para Cá Cliquei Aqui E Ela Tá Aqui Ela Já Acho que Agora Vai Dar Certo Pronto Salvei Aqui Aí Tem O que Mais Aqui Para Colocar Biblioteca De Mídia Não sei o O que Lá Tamanho Da Imagem Adicionar Legendas Alinhar Imagem Aí Você Pode Alinhar Onde Quiser Estilo De Imagem Tem Uns Estilos Aqui Que Se Vocês Quiserem Vocês Podem Escolher Não Quero Não Ação Ao Clicar Abrir Personalizado Link Da Imagem Grande Viu Aí Link Da Imagem Grande Open Lightbox Zoom Dá Um Zoom Pronto Aqui A Animação Isso Aqui Não Mexe ID De Elemento Não Pronto Salvar Depois De Ter Salvo Aqui Você Atualiza Aqui Também Ok Vamos Ver Como Ficou Lá Agora Né E Ó Essa Aqui Se Encaixou Mais Certo Muito Bem Pessoal Então Vamos Agora Aqui O Seguinte Vamos Ver Essa Questão Vocês Viram Aqui Que Deu Certo Né Vamos Ver A Questão Aqui Desses Dois Banner É Exatamente No Mesmo Lugar Aqui Na Mesma Página Aqui Tá Os Banners Que Ficaram No Meio Os Banners Banners Que Ficaram Aqui No Meio Aí Você Vai Rolar A Página Vai Procurar Aqui Ó São Esses Dois Aqui Ok Pra Editar Que Estão Aqui Na Lateral Deixa Eu Voltar Aqui Para A Página Inicial Tá Duas Páginas Aqui Aberta Deixa Eu Fechar Aqui São São Esses Dois Aqui Então É O Seguinte Estão Aqui Vamos Primeiro Alterar Esse Daqui Né Do Tim Da Tim Vamos Ver Aqui Aperta Aqui No Lápis Para Editar E Aqui É O Seguinte Vamos Ver No Caso Em Imagem Aqui Tem Um Botão Mais Ok Presta Atenção No Botão Mais Tamanho Da Imagem Large Deixa Isso Aqui Ele Não Tem Dizendo Aqui Exatamente O Tamanho Só Nome Large Né Selecionei Imagem Então Nesse Caso Aqui Eu Vou Pegar Essa Da Natal Rocha E Vamos Ver Se Ela Vai Se Encaixar Essa Daqui Ok Aí Tem Mais Outras Opções Aqui Né Deixar No Centro E Salvar Aqui Eu Antes De Fazer As Alterações Vou Alterar Também Essa Outra Aqui Que Daí Eu Mostro Tudo De No Caso Aqui Eu Vou Tirar Aquela E Editar Nova Parece Que Você Pode Colocar Mais Outras Num Lugar Só Para Salvar Mudanças E Vem Aqui Atualizar Vamos Voltar Aqui Na Página E Atualizar Ela E Deu Certo As Duas Se Encaixaram Aqui Nessa Aqui Ficou Bem Grande Ficou Interessante Essa Aqui Elas Ficaram Grande Tá O Tamanho Original Da Imagem Praticamente Ela Se Encaixou Muito Bem Dentro Do Quadrado Vamos Fazer Um Novo Teste Aqui Cadê Elas Estão Aqui Editar Vamos Acrescentar Outra Apertar Aqui No Botão Mais Eu Vou Pegar Aqui Alguma Coisa Que Eu Tenho Aqui Rapidão 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 Essas Daqui Pegar Essa Aqui Ok Adicionei E Deixa Eu Colocar No Outro Também Daqui Do Lá Da Natal Host Tem Um Botão Do Mais Vamos Pegar Outra Imagem Também Pegar Essa Daqui Fechou Ela Não Ficou Junta Com A Outra Saiu Da Natal Host Eu Nem Vi Se Também Saiu De Lá Outra Pera Atualizar Saiu Não Fica As Duas Não Tá No Caso Ela Substituiu Adicionei Mais Né Vamos Ver Aqui Salvar Aqui Ela Não Ficou As Duas No Caso Atualizou A Outra Que Já Tá Salvei Atualizei Então Vamos Agora Aqui Atualizar Para Ver Como É Que Certo Certo Bem Vocês Viram Tem Que Ser Uma Imagem Por Vez Deixa Me Ver Aqui Uma Coisa Copiar Ela Duplicou Ok Duplicou Aqui No Botão Copiar Aqui É Para Apagar Aqui É Para Copiar E Aqui É Para Editar Então Agora Eu Vou Conseguir Fazer O Que Eu Estava Pensando Cadê Aqui Aí Vai Conseguir Deixar Uma Embaixo Da Outra Vou Fazer Aqui Em cima Também Vou Duplicar E Vou Editar Uma Site Realmente É Muito Bom Esse Site Não Tem Para Onde Correr Esse Site Aqui É Muito Bom E Salvei Atualizei Ok Vamos Recarregar Aqui A Página Dar Um F5 E Está Aqui Todos Os Dois Banners Que Eu Adicionei Sendo Que Aqui O De Cima Ele É Maior Do Que O De Baixo Tá Se Quiser A A A A Pode Fazer As Alterações Aqui Para Ver Vamos Ver Uma Coisa Aqui Fazer Um Novo Teste Arrastar E Soltar Aqui Você Pode Arrastar E Saltar Vamos Ver Fizemos Isso Atualizamos E Vamos Recarregar De Novo E Ficou Exatamente Aqui Tá Ó Muito Bacana Perfeito Então Deu Certo Todos Os Banners É Só Você Ver Com Atenção Que Vai Dar Certo Para Você Também É Eu Acredito Que Por Esse Vídeo Tá Bom A Gente No Próximo Vamos Ver Se A Grada De Programação Tá Mas Deixa Eu Dar Um Toque Aqui Caso Vocês Tenham Du Presta Vocês Antes De Cadastrar A Programação Gerar Gerar Grado E Vocês Têm Que Cadastrar Apresentadores E Programas Tem Que Fazer Isso Tá Antes Disso E Depois Grado De Programação Ok Por Enquanto É Só Isso Mesmo Eu Espero Que O Vídeo Tenha Sido Útil Para Você Tá Chegando Pela Primeira Vez Aqui Nesse Vídeo Tá Chegando Aqui Pela Primeira Vez No Canal Através Desse Vídeo Procurando O Site Para Sua Web TV Veja O Vídeo Anterior Que Eu Vou Deixar Na Descrição E Qualquer Dúvida Vai Tá Na Descrição Os Nossos Contatos Pessoal Deixa O Like Inscreva Se Ative O Sininho E Segue A Gente Aí No Facebook E No Twitter Um Grande Abraço A Todos Vocês E Até O Próximo Vídeo Aqui Do Canal Da Natal Host Vídeo 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 Vídeo